É sempre difícil jogar aqui, falhou muito forte, foi com um sistema um pouco diferente para a partida, numeramos um pouquinho para encaixar, mas foi um jogo bastante equilibrado, nós não tivemos tantos chances, mas o especialista também não, tiveram algumas jogadas de perigo de cruzamento, mas nada muito efetivo. E no erro de bola nossa, a gente acabou procurando o primeiro gol, conseguimos empate, logo em seguida tomamos um gol que é bola da pena na mão do Marinho, então aquilo nos ditabilizou um pouquinho emocionalmente, foi um momento que estava bem no jogo, no segundo tempo a gente conseguiu controlar um pouco melhor a fortaleza, só que no finalzinho ali eles acharam muitas bolas cruzadas da área de um lado para o outro e eles foram felizes no chute e acabaram vencendo as partes do jogo, temos muita coisa para melhorar e agora trabalhar para o próximo jogo, segunda-feira já tem um jogo importante dentro de casa. Fortaleza tem um esquema tático muito bem definido, é um time que cria muito com os dois volantes, principalmente os dois volantes participam muito do jogo. Então são jogadores importantes que dão o ritmo da partida, são jogadores que nós precisamos marcar, eles têm uma boa situação, uma equipe muito organizada, bem treinada, então eles hoje nos colocaram dificuldade principalmente nessa situação do Marinho vindo para dentro, o Tinga passando, às vezes o Tinga jogando por dentro como um volante, um terceiro homem no meio, que é uma equipe bem treinada, a gente tem que estar muito atento, vamos estudar, vamos ver aquilo que nós fizemos de bom, aquilo que a gente precisa melhorar, para a gente se preparar bem para o jogo da Sul-Americana. Muito obrigado.